Quem não está nada feliz é o senador Rogério Marinho, do PL, do Rio Grande do Norte, ele é o líder da oposição, foi às lágrimas ontem à noite, quando ele estava falando da situação das pessoas que estão presas, dos golpistas que estão lá na Papuda. Era uma audiência sobre a prisão desses envolvidos nos atos golpistas, eles ouviram os advogados dos presos, e eles estão alegando que há uma violação de direitos humanos contra mais de 200 pessoas. Vamos ver, Pathy. Tem muita gente questionando esse choro, uma vez que o senador nunca derramou uma lágrima, nunca chorou, por pessoas que vivem em condições desumanas, muitas vezes presos por um furto, gente que está esquecido nas prisões porque furtou uma comida, às vezes por estar passando fome.